O que é o Carlos Batista? Carlos Henrique, arroba CH, bate pesado, sempre nervoso, sempre dando coice. Tô bom hoje não, hein? Tô bom hoje. Pra falar da Ponte Preta, Paulo do Vale. Eu tô bem, tô muito bem. É isso aí, sempre muito bem, sempre charmoso, sempre elegante. O Paulo do Vale trazendo as informações da Macaca. Aliás, por falar em Macaca, homenagem à Ponte Preta, veja aí. Campinas está em festa com a confirmação de que a cidade será a casa da delegação portuguesa na Copa do Mundo de 2014. O momento é pra comemorar, mas também pra trabalhar mais ainda. É algo muito positivo pra cidade. Vai movimentar muito a economia da cidade. E, certamente, vai mostrar Campinas pro mundo, o que também é muito bom pra Campinas. Além de se hospedar no Hotel The Royal Palm Plaza, os portugueses vão utilizar a estrutura do Moisés Lucarelli e do CT Ponte Pretano, no Jardim Eulina. A parte de CT vai ficar totalmente vinculada às reformas da Copa, então só vamos utilizar depois da Copa. A parte de estádio, nós já sabemos que só vai se utilizar realmente quando a seleção portuguesa chegar. E aí as atividades internas já vão ter sido encerrado aqui em Campinas. Ainda há grande possibilidade de que o estádio Brinco de Ouro e o Hotel Vitória recebam a seleção da Nigéria. Nós temos sim a possibilidade de receber mais uma seleção que talvez não seja ainda decidida. Nós estávamos na expectativa que fosse decidido hoje, mas hoje eu tive a informação que pode ser decidido apenas no começo do ano de 2014. É uma seleção africana. Durante a solenidade, o prefeito de Campinas homenageou a Ponte Preta pelo vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Uma placa foi entregue ao presidente Márcio Della Volpe, que repassou para o capitão do time, Roberto Volpato. Reconhecimento pelo trabalho, as palavras do prefeito foram perfeitas, né? Nós conseguimos, não conquistamos o título, mas conseguimos elevar o nome da cidade no cenário mundial, isso é que importa. Olha, parabéns à prefeitura, ao prefeito Jonas Donizete, que participa ativamente da vida da cidade, é o prefeito e tem uma preocupação sempre muito grande com relação às questões ligadas ao esporte. O Jonas Donizete, quando era deputado federal, foi o único deputado que levantou uma voz na Câmara Federal, quando os times de Campinas perderam mando de jogos, foram punidos com 10 mandos. E ele levou a sua manifestação até a CBF e conseguiu reduzir a pena para 5 jogos que foram realizados lá em Araraquara, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta. Então, a homenagem à Ponte é muito importante, é a cidade participando, é a prefeitura participando. E olha, foram mais de 40 clubes, 41 disputando essa Sul-Americana. A Ponte foi a segunda colocada. Então, claro, para quem tinha o pensamento, tem que ser campeão, vai ser campeão, 113 anos, não conquistou um título e etc. Mas, se você olhar de uma outra forma, tem gente que olha o copo meio cheio. E tem outro que olha o copo meio vazio. Então, sempre tem um olhar otimista. Então, a Ponte foi vice-campeã da Sul-Americana, o que não é pouco diante de tantos clubes disputando a competição, né, CH? Boa tarde a todos. Sem dúvida, a campanha merece relevo. Foi um ano problemático da Ponte, mas quase aí, na possibilidade da Sul-Americana, veio o título. Mas ficou uma pontinha de frustração, Batista. Essa é a grande realidade. Parabéns à Ponte, foi relevante o que ela fez, foi legal, mas todos queriam o título. Essa é a grande realidade. Mas vale a homenagem, eu acho justa a homenagem e pertinente, Batista. Paulo do Vale, falando desta homenagem, aliás, o Márcio de la Volpe poderia ter ido sozinho, presidente. Mas ele quis levar o capitão, o Roberto, que renovou o contrato e também esteve lá, como vimos ali. É, Batista, o Roberto, que teve uma participação muito importante, né, na campanha da Ponte na Sul-Americana, até mesmo no Campeonato Brasileiro, que a Macaca acabou sendo rebaixada, foi o representante dos jogadores. É um dos que está garantido no ano que vem na Ponte Preta, teve o seu contrato renovado, né, um dos poucos que teve o seu contrato renovado, portanto, ontem foi representado.